Hora certa a soft tour com a Radiofone do Brasil, espera as telefônicas personalizadas, João. Como vai? Tudo bem? Tudo, ótimo. Ó, novo milênio, o João aqui de mangas arregaçadas trazendo pra você espera a telefônica personalizada de acordo com o seu ramo de atividade. Tudo é personalizado, João. Tudo, tudo, tudo. A trilha sonora é de acordo com a qualidade daquilo que você quer colocar na sua linha telefônica. Por exemplo, você tem, mexe com os sapatos, a Radiofone vai colocar uma trilha condizente com o teu produto. É tudo bem agrupado, de empresa a empresa. Não é uma trilha pra 300 empresas, é uma trilha pra cada empresa, bem selecionada. Ó, é mais barato do que você tá imaginando aí, nessa promoção, no contrato de um ano, João, o que você tá fazendo? O contrato de um ano, se você troca a sua espera, o contrato de um ano dá direito a troca a cada seis meses. Certo. Promoção shop tour, vai trocar a cada quatro meses a espera telefônica de graça. Tá? Com tudo incluso, ó. Locução, trilha, texto. Direitos autorais de trilha sonora, direitos autorais de locução, equipamento da Radiofone conectado na sua central telefônica. Por mês custa quanto? Nossa, muito caro. 58 reais mensagem. Só isso, 58 reais por mês. Tá tudo incluso e você pode trocar a cada quatro meses, pode trocar aí a mensagem. Pode trocar, a espera telefônica, lógico. Você liga e eles vão até você, inclusive. Fala o telefone, João. É o 351-2695. Radiofone do Brasil, espera telefônica personalizada. Repita o telefone, João. 351-2695. Só mais uma vez, João. Só mais uma vez? Mais uma vez. Radiofone do Brasil, espera personalizada. 351-2695. Vem.